Bom dia pra você! No ar, mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos na manhã desta terça-feira do dia 20 de agosto. Delegação da Prefeitura de Castilho do Sul viaja a Liruloc nesta segunda-feira. Grupo apresentará protocolo de intenções de cooperação em diversas áreas visando o fortalecimento das relações entre as cidades. A programação da décima segunda semana da fotografia da Secretaria Municipal da Cultura traz diversas atividades gratuitas. Oficinas, palestras, ensaio e visita guiada ao Memorial Zambelli estão entre as atrações. E o Badesu registra lucro líquido de mais de R$ 24 milhões no primeiro semestre de 2019, um avanço de 42%. O patrimônio líquido também teve crescimento de mais de R$ 700 milhões em junho de 2018, saltando para mais de R$ 730 milhões em junho de 2019, um crescimento de 11% no período. Mais informações você confere no site bitcointv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Um bom dia a você! Um bom dia a você!